Atena São Paulo no coração Atena é São Paulo É a Atena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Atena, irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente É o prefeitão Atena é São Paulo É a Atena, é o prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Atena é São Paulo É a Atena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Atena é irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente É o prefeitão Atena é São Paulo É a Atena, é o prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Atena é São Paulo É a Atena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão 45 é São Paulo 45 é São Paulo 45 é da Atena 45 é São Paulo 45 é o prefeitão Da Atena, 45 Independência e coragem Poder Monitor Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis Legenda por Sônia Ruberti